E aí, meus amigos, tudo legal? Hoje eu estou oferecendo para vocês dois programas que são excelentes na edição de áudio e vídeo. O primeiro é o Vega. Tanto áudio como vídeo, você pode tratar de maneira profissional, fazer a sua edição, a edição de seus vídeos, fazer corte, fazer colagem, fazer slide, o que você bem entender, você faz com o Vega. É um programa profissional e oferece todos os recursos para você, para você que é iniciante, para você que é profissional, para você que tem o seu estúdio, mas não tinha um programa bom, aí está o Vega Pro 13, que eu estou oferecendo juntamente no pacote o Pro Show. Para você que é fotógrafo, gosta de fazer os seus slides de maneira profissional, esse é o programa Pro Show, para você fazer a edição de imagens e vídeos de uma maneira muito fácil. O programa é leve, é bom e são dois programas originais que vão craqueados e também vão com a chave de ativação. Você pode adquirir aqui comigo, o telefone está aí no link, entre em contato comigo, são dois programas de edição profissionais que eu estou oferecendo para você num único pacote. Espero que você compre. Um abraço!